Igual! Piscina de bolinha! Meninos, vocês não podem entrar na piscina de chinelo! Mas por que, mamãe? Crianças, vocês chegaram com o chinelo sujo. Se vocês entrarem, vai sujar todas as bolinhas. E as outras crianças ainda vão brincar. Regras de conduta, não podem entrar com o chinelo na piscina de bolinhas. É verdade, mamãe, você tem razão. Vamos tirar, gente. Gente, vamos brincar de guerrinha de bolinhas? Vamos! Criança, o que vocês estão fazendo? Uai, mamãe, brincando de bolinhas. Regras de conduta para crianças. Vocês não podem jogar as bolinhas para fora. O lugar delas são aí dentro. Verdade, Francesca, você tem razão. A gente não vai mais fazer isso. Vamos brincar só aqui dentro. Vamos, gente! João Pedro, vamos subir? Vamos! Sobe! Ei, Jéssica, o que você está fazendo? Uai, mãe, eu e o João Pedro vamos brincar, né, João Pedro? Isso! Jéssica, você não pode subir por aqui. Você está indo pelo lugar errado. Ainda mais com o bebê. Regras de conduta. É verdade, João Pedro. A mamãe tem razão. Vamos para o outro lado. Vamos no três, no dois, no um e... E assim? Olha o aquário! Será que os peixes conseguem sair daí? Vamos bater. Eles vão sair daqui. Eles vão sair daqui. Vem, peixe, sai aqui. Ei, crianças. O que vocês pensam que estão fazendo? A gente só estava querendo falar com os peixes, mamãe. Né, João Pedro? Peixinho, peixinho... Crianças, vocês não podem bater no vidro. Porque os peixinhos ficam tristes. Regras de conduta. Tem até o aviso aqui, ó. Não bata no vidro. É mesmo. A gente nem percebeu. A gente não vai mais fazer isso. Vamos brincar de outra coisa, gente. Vamos! Piscina! Vamos! Ei, ei, ei! O que foi? Crianças, vocês não podem entrar na piscina sem roupa de banho. Regras de conduta para crianças. Vem cá. Vem trocar as roupas. Ih, mãe. A gente ficou tão empolgada com a piscina que a gente esqueceu. Mas vamos trocar de roupa, gente. Vamos! Já que estamos prontinhos, podemos andar. Sim! Vamos! Ei, ei! O que foi dessa vez, mãe? A gente já está de roupa de banho. Mas vocês não passaram o protetor solar. Regras de conduta para crianças. Para ficar na piscina, vocês têm primeiro que passar o protetor solar. É verdade! Vamos! Prontinho! Agora você já pode brincar com segurança. Vou me trocar! Maria Clara, eu tive uma ideia brilhante. Que tal a gente jogar bastante água no Henrique? Boa ideia, gente! Vamos! Vamos! Lelo, Lelo! Para! Para! Para, Maria Clara! Para, gente! Para, Maria Clara! Eu tenho bastante água, bastante! Ei, 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 ei! O que vocês estão fazendo? Elas estão jogando água em mim! A gente só está brincando! Meninos, isso não é brincadeira. Vai que a água cai no ouvido do coleguinha e ele vai ficar doente. Regra de conduta para crianças. Vocês não podem jogar água nos outros. Ainda mais que ele nem está gostando dessa brincadeira. É verdade, mamãe. A gente vai parar e brincar de outra coisa. Vamos! Vamos! Marinha, eu e meus amigos aprendemos as regras de conduta. E vocês, aprenderam? Espero que sim! Tchau, tchau! Até os próximos vídeos! Beijo no coração de todos vocês! Vamos brincar! Tchau, tchau!